Senhoras e senhores vereadores, professores, esse dia é tão bonito, especial a vocês, nossos segundos pais, quando os filhos não estão com a gente, estão com nossos professores ou professoras. Eu sou um defensor da educação, vou falar na nossa escola Henrique Reis, aproveitando o nosso secretário da educação, que está aqui presente, o nosso prefeito Dieter. E, realmente, aquela escola há 30 anos, nós não tínhamos a quadra coberta, porque lá é uma escola que estava tomada como patrimônio histórico. E, essa semana, umas notícias boas vieram para nós, de Florianópolis, em algumas reuniões, secretário, e conseguimos a liberação para fazer a cobertura daquela tão importante quadra de esporte. Com essa chuva arada, você sabe que a Grisada quer brincar, jogar uma bola, não tem onde ir. Não só isso aí, mas o calorão que está vindo. Várias mães me chamaram para aquela reunião, naquela escola, e, realmente, lá não tem como fazer física, num calorão dessas crianças. Hoje, nossos alemãezinhos são tudo branquinhos, e, com certeza, queimam muito. Então, quero dar os parabéns para elas, para os nossos prefeitos. Já estamos muito importantes naquela escola, só porque estava tombado como patrimônio histórico, com essas crianças, o direito das crianças tem que rever. Então, estou feliz, porque eu sou muito... Para mim, saúde e educação, em primeiro lugar, temos que cuidar muito do nosso Brasil, nosso Jaraguá crescendo um monte. Então, para mim, é uma alegria de ter mais uma quadra coberta para nossas queridas crianças do Rio da Luz. Então, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado por vocês estarem me ajudando, principalmente a educação. Todas as pessoas que estão no projeto e correndo aquele terreno, nem estavam no nome da prefeitura ainda, tinham que desmembrar tudo. Então, é que nem o Santo Estevão também, é uma grande obra lá também que foi feita. Então, eu, para mim, saúde e educação em primeiro lugar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.